Fala pessoas, tudo bem? Tudo certo que vocês cheguei de novo para mais uma aula de literatura E hoje, haha, pré-modernismo Solta essa vinheta, vai? Muito bem, pessoal, chegamos então para agora a assa-aula Assa-aula? Nossa Assando aula Aí, bota umas aulas para eu assar aí, produção Eu sei que vocês vão me deixar aqui, mas tudo bem Olha aí, essa aula é uma aula sensacional Pré-modernismo, gente, o que é pré-modernismo? Vamos entender como funciona isso Primeira coisa, pré-modernismo é um período de intensa movimentação literária Que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo Por isso, pré-modernismo Transição entre simbolismo e pré-modernismo Então, olha só, o simbolismo está acabando Pré-modernismo chega transformando tudo para cairmos ou para iniciarmos o modernismo Então, da verdade, se você pensar, tem muitos estudiosos que falam e eu concordo com eles O pré-modernismo não é uma escola literária Ele é um período de preparação para o modernismo Então ele não é uma escola literária, é um período de transição entre simbolismo e modernismo Então nesse processo eu tenho a transformação, o final do simbolismo, essa preparação para a chegada do modernismo Então o pré-modernismo é um processo, um período de transição Tem alguns literários que defendem a ideia de que seja uma escola literária Porque teve algumas mudanças e tal, 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 produções diferentes Mas, de modo geral, entenda O pré-modernismo é um processo de transição, de transformação Uma preparação para o modernismo que vai chegar Tanto que caracteriza-se aí por produções iniciadas no processo do simbolismo Até a Semana de Arte Moderna de 1922 Que é o marco do início do modernismo no Brasil Então, olha que interessante Nós temos aí exatamente o marco do modernismo no Brasil Como sendo a Semana de 1922 Então, até chegarmos a essa semana Final do simbolismo, início da semana É o nosso pré-modernismo O que acontece no pré-modernismo? Então, pré-modernismo está rolando o quê? Muita mudança literária, muita coisa acontecendo E aí eu tenho nesse processo todo aí Inúmeros, mas inúmeras coisas acontecendo Eu tenho aí a literatura se transformando Inúmeras produções artísticas, literárias diferentes Uma distinta da outra, uma característica da outra E então, trocando em miúdos Eu tenho aí um processo de sincretismo estético Essa presença de características neorrealistas Neoparnasianas, neossimbolistas Tudo nesse período com vários escritores diferentes, certo? Então, nesse momento, os escritores assumem uma posição mais crítica diante da sociedade Em relação aos modelos literários que estavam acontecendo Tudo que veio anteriormente, eles se posicionam criticamente a isso, certo? Começam a se posicionar de forma crítica a tudo que está acontecendo E diante da sociedade E aí muitos escritores pré-modernos aí Rompem a linguagem formal Estava vindo aí no simbolismo, parnazianismo Uma coisa mais formal Rompe com essa formalidade Rompe com tudo isso E aí eu tenho Rompe com esse arcadismo Com todas essas coisas antigas E além disso, exploram temas históricos Políticos e econômicos Todos novos Tudo o que está rolando na sociedade naquele momento, certo? Então, veja O pré-modernismo é um movimento de vucu-vucu, né? Vucu-vucu-vucu, tá um mexilhão, tá uma coisa toda Tá revirando tudo pra aquilo que vai chegar, certo? Ou seja, que é o modernismo, certo? Então o Brasil passava por um momento bem específico aí como república Como república não Por um processo bem específico por exemplo, a república café com leite, certo? É um processo que tá rolando ali, certo? Então isso impacta no modelo do pré-modernismo, no modelo de transição, beleza? Eu tenho aí inúmeras revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta da armada, a revolta de canudos. Todas essas revoltas aconteceram nesse processo todo aí, certo? E vai impactar diretamente na escrita do modernismo e do pré-modernismo também, obviamente. Beleza? E aí o que acontece? Características principais então do pré-modernismo, desse processo de transferência, de mudança, de alteração, de chegada do modernismo. Bom, vamos lá. Primeiro, ruptura com o academicismo, aquilo que é acadêmico, rompe com o acadêmico. Tenta fugir disso, tenta ir pro lado mais coloquial da coisa. Ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. Vai romper com todas as escolas passadas? Linguagem coloquial, simples. Então sai dessa coisa mais erudita, uma coisa mais pé no chão, do povo. Olha só. Vai gravando isso, vai gravando. Aí eu tenho a exposição da realidade social brasileira, exploração do que está rolando na sociedade. Mostra a sociedade como ela é. É isso que está rolando na sociedade. Essas revoltas, esse quebra-quebra, esse... Entendeu? Essa coisa toda está rolando. Então olha como vem trazendo já características que vão culminar no modernismo. Beleza? Depois, regionalismo e nacionalismo, porque está falando da sociedade, do Brasil de novo. Marginalidade dos personagens, então tem o sertanejo, o caipiro, o mulato. Beleza? Temas, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Todos esses temas são explorados. Beleza? E tudo aí dentro da realidade do Brasil, certo? Então o pré-modernismo vai estar nesse processo de revolta, de reviravolta, é uma reviravolta no processo de escrita contemporânea, não, escrita moderna. Beleza? Então eu tenho como principais nomes os seguintes camaradas. Eucrides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Certo? Esses são os principais nomes desse processo de pré-modernismo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de cada um para você entender um pouquinho de cada um deles. E aí... poder seguir firme e forte para a frente. Muito bem. Então olha só. É o Cris da Cunha, né? Esse cara que é escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, engenheiro brasileiro. Ele tem um monte de coisa que ele faz. Então ele ocupou a cadeira de número 7 na Academia Brasileira de Letras. Certo? Foi um cara muito importante. Publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, que é uma obra que é dividida em três partes, né? A Terra, o Homem e a Luta. É importantíssima essa obra. É uma obra regionalista, retrata a vida do sertanejo. Publicou também Guerra de Canudos, que acontece no interior da Bahia. Então veja que ele vai ser regionalista. Certo? Esse cara é importante. Bem importante. Certo? Além dele, eu tenho o Graça Aranha. Graça Aranha é o cara aí que também foi muito importante nesse processo. O nome dele? José Pereira de Graça Aranha. Escritor e diplomata maranhense, certo? E o que ele faz aí? Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Graça Aranha organizou a Semana de 1922 aí, que é um marco do início do modernismo, mas que fica pra uma outra aula aí. Beleza? Sua obra aí que merece maior destaque, Canaã, publicada em 1902, é que aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. Beleza? Temos outras obras aí. Malas Artes, A Estética da Vida e Espírito Moderno. Tranquilo, Graça Aranha? Muito bem. Deixa eu dar uma espreguiçada aqui que eu mexi tanto que chegou até a dar um torcicola aqui. Muito bem. Monteiro Lobato, outro nome importantíssimo. Escritor, editor, issaista, tradutor brasileiro gigante na literatura brasileira. Um dos mais importantes escritores do século XX, certo? Esse nosso amigo Monteiro Lobato. Ficou muito conhecido por suas obras infantis, certo? De caráter educativo, que é o Sítio do Picapá Amarelo. Grande exemplo. Porém, ele tem outras obras muito importantes. Obras que caem em vestibular como Urupês, certo? Que é uma coletânea regionalista de vários contos e crônicas. Urupês você precisa ler, precisa ter acesso, precisa conhecer Urupês. Beleza? Então, muito importante. Já lá em 1919, Cidades Mortas foi outro livro de contos bem importante aí que retrata todo o ciclo do café. Então, veja, Monteiro Lobato é um cara que também dá uma mexida forte nesse processo aí do pré-modernismo. Beleza? Lembrando que a gente está preparando para a chegada do modernismo, tá? E o outro camarada, Lima Barreto. Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, é escritor, jornalista, importantíssimo brasileiro também, autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais. Crítica aos temas sociais. Isso é o Lima Barreto. Beleza? Escritor, ele também vai romper com todo esse nacionalista ufanista, esse nacionalismo que idolatra a sociedade, idolatra o país. Ele vai romper com isso, certo? Ele faz críticas muito fortes aí em relação a isso. E também faz críticas ao positivismo. Beleza? Sua obra de destaque aí é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Precisa ler essa obra. Espetacular, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Certo? Vale a pena. Então, uma linguagem, ele usa uma linguagem bem coloquial na sua dinâmica de escrita, bem próxima à fala das pessoas do cotidiano, da fala, né, não da norma culta, mas sim do que as pessoas usam no dia a dia. Então, essa linguagem coloquial foi um dos destaques também aí do Lima Barreto, certo? Crítica à sociedade urbana muito, muito, muito forte. Beleza? Maravilha? E esse é o, ó, panorama do pré-modernismo no Brasil. Esse é o panorama do pré-modernismo. Então, esse pré-modernismo agora, ele vai, culminar no modernismo. Então, eu tenho que lembrar com vocês que, obviamente, eu tenho estruturas que vão culminar no modernismo. Esse processo do pré-modernismo, esse combate ao que vem lá atrás, simbolismo, realismo, tudo que vem às escolas interiores. O processo também, que chama-se vanguardas europeias, beleza? As vanguardas europeias também, somado a esse processo do pré-modernismo, culminam no modernismo, que será a nossa aula seguinte, que aí eu vou ter lá no modernismo três gerações do modernismo. A gente vai conversar com muita calma sobre isso também. Beleza? Tranquilo? Então, o pré-modernismo é assim, essa coisa toda, essa transformação. Como se eu pegasse toda a literatura, colocasse dentro de um pote e chacoalhasse tudo, mudasse, quebrasse todas as estruturas que eu tinha para chegar a algo totalmente novo, que é o nosso modernismo. modernismo, beleza? Puxa, rapaz, que coisa doida, não? Muito bem, pessoal, eu gostei, estou gostando desse modernismo, o modernismo é muito doido, eu curto o modernismo também, especialmente esses autores que eu comentei com vocês aqui da parte do modernismo. Pois bem, você quer entender melhor, você quer fazer o quê? Quer gravar de vez o que está falando do modernismo? Sabe, quando eu falo de Brasil, eu trago um camarada brasileiro aqui que vai tocar uma musiquinha para nós? Pois bem, chegou a hora, meu amigo, Joãozinho está chegando, mais uma música, música do pré-modernismo, eu vou até tirar já meu jaleco, porque, né, quando ele vem aqui eu sempre tiro o jaleco e já vou cantar com ele, felizes e contentes. Então, vou tirar. Um, dois, três, a terra, o homem, a luta, são as três partes da obra, os setões, retratar, revolta, dica, nudos, escrito em 1902. Lima Barreto, vida suburbana, das populares, classes sociais, cidades mortas, Monteiro Lobato, Jeca Tatu, os problemas rurais, au, 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 realidade nacional, pré-modernismo, é folica, por quaresma de Lima Barreto, Urupês de Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, os setões e a poesia, é o que Augusto dos Anjos fazia, pré-modernismo, é folica, por quaresma de Lima Barreto, Urupês de Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, os setões e a poesia, é o que Augusto dos Anjos fazia, E aí, curtiram? Pois bem, não esquece de clicar no anterior, clica no nozinho, e também vai lá no Lítera Brasil, e se você chegar no Lítera, diz assim, cheguei aqui pelo Nosley, valeu, tamo junto, valeu João, um abraço, Fui!